Esse é o Giannildo, o simpático bonequinho de geada que costumamos a fazer aqui no Vale do Caminho da Neve quando a temperatura está bem abaixo de zero. Como podemos ver, este amanhecer de 13 de maio de 2021 foi um desses amanheceres rigorosos que lembram as estações invernais na Serra Catarinense. E como consequência disto, desta forte geada, podemos fazer então o Giannildo, o simpático bonequinho de geada. Amanhecer de 13 de maio de 2021, aqui na cidade de São Joaquim, Vale do Caminho da Neve. A temperatura neste local está exatamente abaixo dos 3 graus negativos. E como consequência, a gente consegue ver aqui os carros recobertos por uma considerável camada de gelo, espessa inclusive. E as roupas ficaram assim, ó. As roupas ficaram ao relento, nos varais, deixadas em cima dos subveículos. Ficaram assim, ó. Duras que nem uma tábua. Este é mais um amanhecer gelado aqui. Mais uma madrugada gelada no Vale do Caminho da Neve, na cidade de São Joaquim. Nós aqui, em São Joaquim, na Serra Catarinense, na Serra Catarinense, temos uma peculiaridade a fazer durante o outono, inverno, primavera e alguns meses também do verão. Quando o parabéns está sendo totalmente congelado, a gente tem que usar chaleiras de água morna para poder remover todo o gelo. Senão não tem como sair mesmo. Não tem como sair mesmo, mas não tem como sair mesmo. Oi, cavaleiro! O frio foi tão intenso aqui em São Joaquim que a superfície da água congelou. Olha só! 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 Valeu, eu fiz uma foto agora com o bicho! Tchau, tchau.